Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Café com Holder, que é aquele quadro aqui do canal onde eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram durante a semana. Se você ainda não me segue por lá, arroba fabio.holder, eu posto conteúdos diários por lá. Bianca Mendonça.9 perguntou o seguinte, vale a pena a renda fixa nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta muito boa, eu tenho recebido bastante, porque afinal de contas agora a renda fixa voltou a pagar juros maiores, supostamente, e muitos investidores estão preferindo deixar o dinheiro na renda fixa do que ir pra bolsa de valores, pra ações, pra fundos imobiliários, pra stocks e pra REITs no exterior. O primeiro ponto que é importante deixar bastante claro é que a sua alocação em renda fixa, ela deveria ser independente de quanto que os juros estão. Essa é uma afirmação um pouco contra-intuitiva, mas o que acontece é o seguinte, quando a renda fixa tá pagando mais, as ações, elas tão pagando mais ainda. E é exatamente por isso que quando os juros sobem, a bolsa cai, por isso que a gente viu a bolsa caindo recentemente no Brasil e caindo recentemente nos Estados Unidos, porque os juros aqui saiu de 2% pra quase 14% ao ano e nos Estados Unidos saiu de praticamente 0% pra algo próximo de 4% ao ano no momento que eu gravo esse vídeo. Então quando os juros sobem e como o mercado tem sempre a opção, os investidores têm sempre a opção de alocar em renda fixa ou em bolsa, as ações precisam cair pra você ter um prêmio de risco maior, porque afinal de contas agora os juros tão pagando mais. Então o que você tem que pensar é o seguinte, em todo momento a sua alocação em bolsa vai render no longo prazo mais do que a renda fixa, independente dos juros estarem altos ou baixos. E isso é o prêmio de risco, o que a gente chama de prêmio de risco. Então se os juros de longo prazo tão pagando 4% ao ano, como por exemplo no caso dos Estados Unidos, a bolsa vai estar pagando um prêmio normalmente de 6%, 7% a mais do que a renda fixa. Isso vale pra qualquer nível de taxa de juros. Então o tanto que você deveria ter de renda fixa, deveria ser função do seu perfil de risco, dos seus objetivos pessoais e não de onde a renda fixa tá, e não de onde necessariamente os juros estão. Então a sua pergunta basicamente é essa, vale a pena investir em renda fixa nos Estados Unidos? Vale dependendo do seu perfil de risco, mas não em função dos juros atuais. Eu preparei um gráfico aqui que também mostra um pouco isso, né? Ele mostra aqui em azul o earnings yield, o que é o earnings yield do S&P 500? É você pegar basicamente o lucro de todas as empresas do S&P 500 e dividir pelo valor de mercado de todas elas, ponderando pelo peso de cada uma delas no S&P 500. Seria basicamente quanto você estaria recebendo de yield frente ao que você tá pagando se você comprar uma cesta de ações como a do S&P 500, por exemplo. Então reparem que de 2006 pra cá, o earnings yield do S&P 500 teve sempre superior ao yield, né? O retorno em juros do título de 20 anos norte-americano, que tá aqui em laranja. Então desde 2008 pra cá, qualquer momento que você alocasse na bolsa, você teria um yield esperado maior do que os juros da renda fixa. Um ponto que é bastante interessante entender também é que essa curva era inversa, né? Se a gente pegar de 1991 até mais ou menos 2007, 2008. Mas o fato é que independente de onde essa curva esteja, independente de onde o yield do S&P 500 esteja frente ao yield dos títulos públicos, o fato é que as empresas que você tá investindo, seja uma ação do McDonald's, tem análise aqui no canal, seja uma análise da Tesla, tem análise aqui no canal, seja as ações da Ferrari, tem análise aqui também no canal, as empresas elas sempre vão investir em projetos mais rentáveis do que a renda fixa. Porque a empresa com caixa que ela tem, ela sempre tem a opção de comprar títulos públicos ou investir em algum projeto. E pra ela investir em esse outro projeto, esse outro projeto tem que ter um retorno esperado superior ao da renda fixa, porque senão a empresa deixa o dinheiro parado em caixa, certo? Então é por isso que tem aquele gráfico de longo prazo do Jeremy Siegel, né? Do livro Investindo em Ações do Longo Prazo, que a gente vê as ações performando muito mais do que todas as outras classes de ativos, inclusive a renda fixa, exatamente por causa disso, as empresas investem em projetos mais rentáveis. Lembre disso e aloque sempre em função do seu perfil de risco e não em função de onde os juros estão. Por isso eu pergunto aqui, IJS ou VBR? Qual deve performar melhor no longo prazo e por qual motivo? Pergunta do Lucas AF Santos. Vou deixar também um link aqui em cima pra um vídeo que a gente fala sobre Factory Investing. Se você é meu aluno, a gente trata exclusivamente sobre Factory Investing no módulo 4 do Dollar Masters. Se você quiser eventualmente ser meu aluno, você pode consultar lá no link da descrição pra quando a gente for abrir uma nova turma. Mas basicamente, o que é o Factory Investing? O Eugênio Fama, que é um economista norte-americano, laureado do Prêmio Nobel, ele publicou um paper em 1993 chamado Three Factor Model, onde ele descobriu que as small caps de valor, ou seja, aquelas small caps que não possuem múltiplos tão elevados, aquelas small caps normalmente de múltiplos mais baixos, que normalmente estão associadas a empresas de dividendos ou empresas mais pacatas, e é por isso que elas negociam a múltiplos menores, na média, essas empresas performaram melhor do que as empresas de crescimento, que possuem uma alta expectativa de crescimento, e por isso o mercado também precifica elas a múltiplos maiores. O que ele percebeu, o que ele divulgou no Three Factor Model? Ele percebeu que, puxando a base histórica de 200 anos lá no mercado norte-americano, se você sempre tivesse uma carteira ultra-pulverizada em small caps que possuem múltiplos baixos, essa carteira performou muito mais do que o S&P 500, do que as large caps de crescimento, do que as small caps de crescimento, do que todos os outros grupos de ações. Então, quando a gente fala de Factory Investing, a gente está buscando investir nessas empresas. Ah, Fábio, como é que eu faço isso? Eu vou comprar essas empresas da Bolsa? Não. Você vai comprar ETFs, que são fundos, e esses fundos vão alocar em carteiras que repliquem essa estratégia, ali com 600 empresas, 300 empresas, mil empresas, por exemplo, com essa característica. Então, especificamente esses dois ETFs que você mencionou, o IJS e o VBR, eles são ETFs que alocam em small caps de valor. O IJS vai replicar um índice que é o S&P 600 valor. E o que é esse índice? Esse índice é, se basicamente você organizar da maior empresa norte-americana para número 3 mil, da maior para menor, ele vai pegar as últimas 600 em tamanho, ou seja, small caps, e ele vai pegar somente, ele vai organizar das de maiores múltiplos para as de menores múltiplos e vai alocar sempre nas de menores múltiplos. Então, ele vai replicar um índice de small caps de valor. Já o VBR, ele é um pouquinho mais amplo. Ele vai pegar tanto as mid caps, empresas de tamanho médio, quanto empresas de tamanho pequeno. Então, por isso, por ter um fator tamanho um pouco menos forte, o VBR, ele tende a performar pior no longo prazo. Mas o que eu gosto de fazer? Porque, em contrapartida, o VBR, ele tem um pouco menos de risco do que o IJS. Eu gosto de ter os dois na carteira. O VBR, que vai pegar tanto o mid quanto o small caps de valor. Então, tem essas empresas. E aí, eu vou dar um peso maior nas small caps de valor com o IJS. Então, eu gosto de compor dessa forma dentro de uma carteira mais ampla de ETFs, que tem a estratégia de Factor Investing, inclusive, trabalhada dentro dela. Outro ponto também que é importante lembrar é que você não deve aplicar esse tipo de estratégia quando você está falando de uma carteira de stock picking. Porque quando a gente vai lá e seleciona ações diretamente, a gente não está pulverizando igual um ETF desse tipo. Porque, a partir do momento que você pega 600 empresas com determinados fatores, meio que não importa o que cada uma das empresas faça. Porque a gente está excluindo o risco específico de cada uma delas com carteiras que têm 300, 400, 500, mil empresas que atendam a determinado fator. Então, as empresas que estão ali não importam. E o que importa no final do dia são os fatores de seleção delas. Quando a gente vai para o stock picking, que você vai montar ali sua carteira com 30, 50, até 100 ações diferentes, você deveria observar outros fatores. Porque existem small caps de crescimento com performances excelentes, existem large caps de crescimento com performances excepcionais também. Então, acaba que a lógica muda um pouco, tá bom? Então, lembre que o Factory Investing você só faz através de ETFs. Wesley Haney perguntou o seguinte, estratégia neutra global de um ETF como, por exemplo, o VT, que é o ETF que compra todas as ações do mundo inteiro, é interessante para quem não tem tempo de estudar? Wesley, eu diria que não, tá? Eu não gosto dessa estratégia, porque você consegue montar uma carteira de ETF passiva, mesmo que você não tenha tempo de estudar, de uma forma muito mais eficiente do que simplesmente você comprar um ETF que compre todas as empresas do mundo, como, por exemplo, o VT. O VT vai pegar tanto empresas americanas, quanto empresas europeias, como o Ásia, países envolvidos. Se você for olhar, até as empresas que são listadas aqui no Brasil, estão lá dentro do VT. E eu não gosto do VT porque, para para pensar quando você for fazer a gestão dessa carteira, em qualquer sentido, a única opção que você vai ter é de comprar mais VT ou vender VT. Você consegue montar uma carteira com ETFs separados, que seja só Estados Unidos, só Ásia, só Europa, só países desenvolvidos, por exemplo, que tem a mesma composição do VT, mas você tem mais ferramentas para gerir essa carteira, eventualmente, no longo prazo, caso você queira tirar algum desses tipos de ativos da sua carteira. Então, você, alocando no VT, você vai ficar com a carteira extremamente engessada, sem absolutamente nenhuma necessidade. Além disso, você vai estar deixando os ETFs de Factory Investing totalmente de fora da sua carteira, ok? Próxima pergunta aqui é do Guicheida. Qual a diferença entre VNQ e XLRE mais SCHH? Bom, esses são três ETFs de real estate lá nos Estados Unidos. Qual que é a diferença? O VNQ é o ETF que replica o índice do setor imobiliário como um todo. Então, ele vai ter todo o setor imobiliário norte-americano. Ele vai ter tanto empresas que não são REITs, quanto empresas que são REITs. Se você não sabe o que é um REIT, vou deixar um card aqui em cima para você conhecer. São os primos dos fundos imobiliários. E dentro dos REITs, ele também vai ter uma parcela ali dos REITs de mortgage, que são os REITs de recebíveis, que tiveram uma performance muito aquém dos REITs de equity, que são os REITs de tijolo, que investem em imóveis, propriamente dito, no longo prazo. Então, o VNQ é um índice bem amplo. Ele mudou, é um ETF que mudou de índice há alguns anos atrás. E hoje, ele é de total real estate. Tem tudo o que é do setor imobiliário. Já o XLRE e o SCHH, eles são exclusivos de equity REITs. O SCHH tendo praticamente todos os mais de 150 REITs listados na bolsa. E o XLRE tendo somente os equity REITs, que fazem parte do S&P 500. Então, se você quiser ter uma estratégia um pouquinho mais precisa, um pouquinho mais fina, faz mais sentido você ter o XLRE junto com o SCHH. Ok? Então, como eu mencionei, em 1993, saiu esse paper do Eugênio Fama, onde ele mostrou que as empresas de valor, na média, performaram melhor do que as empresas de crescimento. Tanto as small caps de valor, quanto as large caps de valor, versus as small caps de crescimento, contra as large caps de crescimento. Inclusive, veja o vídeo que eu mencionei lá no começo desse vídeo daqui, porque a gente elabora um pouco mais esse assunto. Mas o fato é que a gente está aqui falando de média, tá? E o que a gente observa também é que, na média, as empresas de valor tiveram retornos mais próximos, com menos desvios. Enquanto dentro do grupo de empresas de crescimento, apesar da média ter sido menor, a gente teve uma dispersão maior de retornos, com empresas performando extremamente bem. Então, quando a gente pega as empresas individualmente que melhor performaram no longo prazo, e um exemplo, claro, disso são as ações da Monster, por exemplo, inclusive tem vídeo de análise dela aqui no canal, ela era uma small cap de crescimento. Então, quando você pega individualmente as empresas que melhor performaram, elas individualmente estão no grupo das small caps de crescimento, ou das large caps de crescimento. Porque elas estão no ponto fora da curva aqui de dispersão. E na média, as empresas de valor, se você pegar a média, elas performaram melhor. Mas individualmente, não teve nenhuma empresa que se destacou tanto assim. Por isso, exatamente, que quando a gente vai para o stock picking, a gente não leva tanto em consideração o fator tamanho e o fator valor ou crescimento. Porque individualmente, as empresas podem entregar retornos extremamente diferentes no longo prazo, a depender do tipo de negócio, do setor que a empresa está inserida, das vantagens competitivas, enfim, os assuntos que a gente trata aqui no canal. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse. Isso ajuda demais aqui o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho